A população do bairro do Monte Castelo vai, a partir de agora, desfrutar de um atendimento mais eficaz na atenção básica de saúde. A UBS Aderbal Martins de Medeiros foi reinaugurada depois de passar por um trabalho de reforma do seu espaço físico. Segundo o secretário adjunto de saúde, a unidade estava com sérios problemas. O posto estava com sérios problemas hidráulicos, problemas da estrutura mesmo, com muita questão do salido. A parte estrutural estava muito defasada, muito mesmo. Então nós reerguemos, foi feita toda a parte de pintura, de acabamento, a questão de placas foram renovadas, portas. Toda a estrutura do prédio em si foi reestruturada, porque estava bem defasada quando nós recebemos a gestão. Além disso, a UBS ganhou um espaço aberto para a atuação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Há algum tempo, a população vinha enfrentando dificuldades no atendimento, por causa da falta de condições de funcionamento da UBS, que fechou as portas por um tempo. Eu fui preciso ir médico particular, até da FIP, porque aqui não tinha médico, né, tá fechado. Dona Zenita recorreu aos serviços da Clínica de Especialidades Médicas da FIP, que também dá suporte à saúde do município. A faculdade teve um papel importante na reforma da UBS. A Unidade de Saúde é a primeira a ser entregue à população dentro da parceria entre a FIP e a Prefeitura de Patos, dando melhores condições de saúde aqui à população do Monte Castelo e também abrindo espaço para receber os estagiários da instituição. De fundamental importância que a gente tenha uma estrutura de base para desenvolvermos esse conhecimento. E a inovação da Unidade Básica, trazendo novos instrumentos para que desenvolvemos esses atendimentos ao público é essencial. Nós temos a cada dia mais buscado essa passareia com a FIP e a saúde de Patos tem ganhado muito com isso. O trabalho de reforma e ampliação das unidades de saúde continua em outros bairros de Patos, reforçando a assistência e a qualidade de vida da população. FIP! 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 A CIDADE NO BRASIL